Olá, o nosso programa completou seis meses e graças a você vem se tornando um sucesso de audiência. Foram mais de 20 receitas feitas por gente como a gente, amigos e amigas que não são profissionais da culinária. E hoje não vai ser diferente, o nosso convidado é um empresário de sucesso que também é apaixonado pela arte de cozinhar. Meu nome é Rubens Seik e o programa Cozinhando com Amigos está no ar. Estamos de volta com o nosso programa aqui da Master Móveis Planejados, esse showroom maravilhoso aqui da Favorita. E eu estou aqui com o meu amigo José Rubens, da Master, que vai preparar um prato muito bacana para nós. Na verdade nós somos xarás. Então você vai me chamar durante o programa Zé Rubens, aí vai ficar fácil. Para a gente não nos confundir. E é, o prazer é todo nosso, viu? Tê-los aqui como parceria, vocês do programa Cozinhando com Amigos, onde cada um, a cada semana, participa e aprende a fazer alguma coisa de gostoso. De gostoso e descontraído. É, Rubens, e hoje eu trouxe um prato simples. O que você trouxe para a gente? Ele é simples, mas é divinamente maravilhoso. Nós vamos combinar hoje uma tainha, limpa, temperada com simplicidade, como o telespectador vai ver, combinando com o taratur. O taratur é uma mistura de uma pasta árabe, então tem aquele que, aquele negócio gostoso, né? Sim. Escondido do árabe nesse peixe. É o óleo de gergelim? É o óleo de gergelim. Nós vamos ensinar o telespectador a preparar tudo isso de maneira simples. É um prato rápido, ligeiramente, e se prepara. Não é nada complexo. Nada, e os amigos gostam. Aquele que come fica com saudade, fica cobrando. Cadê? Quando eu vou comer a tainha com o taratur? Que legal. E você aprendeu a fazer esse prato com... É, na verdade, é uma tainha à moda badial. Por que badial? Badial era minha sogra, aqui em Mogi ela era mais conhecida como Ilda Sessim. Ah, sim. E são libaneses, elas, irmãs, que é a linda Budi, a Tereza e a Helena, elas aprenderam a fazer muitos pratos árabes. Então, quibe, coalhada, esfirra. Uh, que delícia. E elas, ali nas conversas, iam desenvolvendo outros pratos. E um dos pratos que foi desenvolvido, eu não sei se principalmente pela badial, Sim. Foi essa tainha à taratur. Então, ficou chamada a tainha à moda badial. Uma homenagem, né? Uma homenagem, para que ninguém esqueça dela. Que legal. Mas daqui a pouquinho você explica mais. Lógico. Vamos passar os ingredientes para os nossos telespectadores. Anote aí os ingredientes. Uma tainha média de 2 quilos. Três limões. Sal. Ingredientes do recheio de taratur. Quatro cebolas grandes. Seis colheres de terrine. Azeite. Sal. Suco de dois limões. Amatou direitinho? Então, vamos continuar com o nosso prato. Né, Zé Rubens? É isso aí. Vamos lá. Rubens, nós temos aqui uma tainha de aproximadamente 2 quilos. Por que 2 quilos? Se a tainha for menor, não vai dar um sabor que o prato merece. Tá. Você veja que ela é bem carnuda. Sim. Então, no momento que nós fizermos depois o recheio e a cobertura, a moda árabe, então ela vai entranhar nesta carne. Entendi. E a delícia do prato está exatamente nisto. E tem alguma especificação que você pediu para o peixeiro? Não, é uma tainha aproximadamente de 40 ou mais centímetros, até uns 50 centímetros, dependendo do forno que o telespectador ou quem está aprendendo vai fazer. Às vezes tem pessoas que têm forno grande, outros têm fornos menores. E o ideal é pedir para quem vai preparar o peixe, em casa dá muito trabalho, tem o problema da limpeza, às vezes não tem prática, dizer a ele que não abra pelo costado. Muitos peixes dizem, ah, não, vamos abrir pelo costado. Não, abra sempre pela frente. Alguns espalmam também, não é o caso de deixar ela espalmada. Não é o caso espalmada, é somente esse corte longitudinal. Por que? Este osto com os espinhos da tainha vão ajudar a dar sustentabilidade. no assado, para que você possa levantar e rechear. Então, pedir para limpar direitinho, deixar bem limpo, tirar todas as escamas. O que nós vamos fazer? O tempero básico, nós vamos colocar alho, nada, nada, nada. Tem gente que quer incrementar muito o peixe e acaba perdendo o sabor. É o peixe, o tainha que tem um sabor predominante, ele vai perder completamente. É, e a tainha já tem um gosto forte, ela já tem um gosto forte. Então, é o gosto dela. Limãozinho. É, um limãozinho, que eu aconselho a espremer assim mesmo, tá? Um limãozinho galego, pode usar de dois a três limãozinhos. E por que que eu estou fazendo isso? Porque aqui as escamas têm esta posição. Toda vez que eu passar, vai entranhar o limãozinho. E tem o perigo, tem gente que tem o costume de passar com a mão, como se faz com a carne. Eu não aconselho, porque sobram sempre aqui pedacinhos do... Espinhos, né? Exteriores e é capaz de machucar a mão. Então, você faça isso. Então, somente o sal e o limão, os outros depois você pode colocar. E você pode me perguntar, e o sal, qual a quantidade? O duro é você errar na quantidade de sal. Tem gente que chega aqui, pega um montão e põe. Eu tenho uma fórmula fácil para quando vamos fazer qualquer prato. É o olhômetro. Você tem que salpicar. No momento que você cobriu a superfície, chama-se corrigir o sal e, às vezes, salgar mesmo. Você tem que cobrir a superfície. Neste caso, como tem os espinhos, eu aconselho a pegar o limãozinho, encostar no sal e fazer o mesmo processo. Olha, ele vai entranhar, tá? Porque nós não podemos esquecer que a tainha já tem um pouco de sal, pela sua própria natureza. Então, você não está colocando uma quantidade específica. Um pouquinho, fica bem e passe com o limão para que os espinhos não entrem dentro de você. Ok. Tá bom? São espinhos grandes, poderia até arrancar, mas aí nós perderíamos... Em geral, eu costumo usar, por exemplo, em carnes, uma colher de sopa rasa para cada um quilo. Não sei se isso pode ser uma regra para o peixe. Não, não, eu não confio muito... Mas que não vale a pena arriscar, né? Não, não, eu não confio muito nesta receita. Eu prefiro mais e mesmo na prática, tá? Sim. Então, aqui, olha, eu vi que o sal, através do limão, já passou em toda a superfície. Tenho certeza que entranhou, inclusive, nessas ranhuras de onde foram tiradas as escamas. Então, ele está num ponto ideal. Tá. Tá bom? Uma pimentinha do reino, uma pimenta... Nada, nada, nada. Você não colocaria nada? Somente o salzinho e o limão. Ok. Aí nós vamos acondicionar esta tainha. O ideal é colocar todo o limão. Então, vamos espremer esse limão todo. Isso, de preferência, vocês podem deixar a tainha fechada num tapoé durante umas duas horas ou três horas antes de prepará-la, para que entranhe bastante. Feito isso aqui, nós vamos pegar a nossa tainha e vamos deixá-la aí curtindo esse temperinho. Quanto tempo, mais ou menos? Duas horas, mais ou menos. No nosso caso aqui, nós não vamos fazer isto. Nós vamos já fazer direto. Entendi. Mas em casa, como tem um tempo maior para preparar, vamos colocar ela no tapoé, fechar, deixar na geladeira lá por umas duas horas. Entendi. Tá bom? Para o tempero... A partir disso, nós vamos montá-la para colocar no forno. Vamos preparar uma caminha bem carinhosa para ela. Bonitinha. Ah, bonitinha, com batatas. E por que a batata? Por que a batata? A batata, ela vai deixar um cozimento perfeito ao peixe, não vai grudar na panela. Você vai usar a batata como sustentação. Como sustentação. Entendi. E depois como degustação. Lógico, nós vamos comer a batata, não tem dúvida nenhuma. Lógico, tranquilo. Mas, Rubens, me conta um pouquinho sobre a Master. Bom, olha, a Master... Como conheceu a Master? Rubens, nós estamos na Master. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo já o décimo primeiro ano. Olha só. Completamos dez anos de bons serviços, com satisfação 100% de nossos clientes. Bacana. Me conta, então, como é que começou, como é que é a história da Master? Nós começamos convidados pela própria única, que é a nossa fabricante, fornecedora principal. E, na época que começamos, nós trouxemos a Delano como nossa principal marca. Sim. E a Delano, assim, no correr do tempo, ela foi se elitizando, tanto em tecnologia, se elitizando também em todos os sentidos. E, no correr do ano, teve que lançar, no decorrer desses anos, teve que lançar novas marcas. Ok. Quais as marcas? Ficou a única, produzindo Delano e favorita. E favorita. E vocês têm duas lojas aqui na região? Duas lojas. Nós temos essa onde nós estamos hoje aqui, na Júlio Prestes 249, que é próximo ao SEMAI, onde nossos funcionários, e há uma tônica em todos eles, trabalham num clima de humanização, eu diria até amorização, com os clientes. Então, são funcionários e atendentes, projetistas, que têm, assim, um grande amor em atender cada um dos clientes que entram aqui. Enquanto você está aí, já vou cortar umas batatinhas, vou preparando. Nós vamos comer hoje. É, vamos, vamos sim. Então, o que nós temos é que o cliente chega e busca o quê? Além de qualidade, ele busca um atendimento bom. E nesse segmento de cozinhas, de móveis planejados, porque não são só as cozinhas que nós montamos. Nós preparamos aqui os projetos da casa inteira, dormitórios, closures, homes, cozinhas, lavabos, lavanderias. Todo o projeto, né? Todo o projeto. Nós temos clientes aqui que fecham a obra toda conosco. E nós estamos aqui, aproveitando até a oportunidade, Rubens, abertos, inclusive, para arquitetos que desejam fazer uma parceria conosco. Podem vir aqui, eles podem vir, você que nos ouve, você é arquiteto que está assistindo esse programa agora, venha aqui conosco, converse. Nós vamos fechar aqui uma bela parceria. Eu tenho certeza que você vai indicar um bom fornecedor para o seu cliente. E o que vai acontecer? Eles vão ficar satisfeitos, nós todos vamos ficar satisfeitos e você vai coroar o seu projeto de arquiteto e de engenheiro com os nossos móveis, com os nossos projetos, né, Rubens? Legal, fica a dica aí para todos vocês. É, da mesma maneira que nós fazemos aqui essa parceria, cozinhando entre amigos, com os amigos, nós estamos fazendo parceria com outras pessoas. Hoje, nesse mundo, você não vê essa parceria. Porque não, nesse mundo é uma troca, né, não tem jeito. Então, vamos montar o nosso pratinho? Então, vamos lá, né? Vamos, vamos. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, trabalhar em coisa. Agora você vai preparar, não? Não dá muito certo. Nós vamos preparar uma caminha para ela, bem carinhosa. E é facinho. Caminha confortável. Uma caminha confortável. Vamos respingar o azeite aqui nesta forma. Eu escolhi uma forma bem baixinha. Baixinha, né? Como vocês podem ver, para facilitar na hora de pegar o recheio e cortar o peixinho, tá? Ok. Com a azeitada na forma. Vamos fazer uma caminha carinhosa aqui com as batatinhas, que isso aqui vai ser muito importante depois para quem vai saborear o peixe. Sim. Eu garanto que eles também vão ficar na batata, né? Além de ser gostosa uma batata, ele vai ser a caminha. E você vai ser um deles que vai saborear o peixe. Então, vamos lá. Preparar uma caminha bem bonitinha aqui. A batata, você não põe sal ou nada também, né? A batata é crua, do jeitinho que está. Não tem necessidade de pôr um salzinho, né? Se quiser, pode até corrigir um pouquinho com sal. Sim. Se quiser, pode até dar uma corrigida. Vamos fazer. O seu gosto, se você prefere, vamos dar só uma corrigida. Eu sou suspeito com sal, né? Eu gosto muito de sal. Então, vamos lá. Vamos dar uma corrigida com sal. Vamos pegar aqui, vamos dar mais uma azeitinha. Um pouquinho mais de azeite. Para ficar bem saborosa. O forno já está nos seus quantos graus aí. Eu deixei no forno médio. Eu deixei no forno médio. Médio para alto. 200, 200 e pouquinho. 220 graus, está bom. Tá. Vamos ajeitá-la bonitinha aqui. Na meia direitinho. Só isso. Vendo, ela vai descansar aqui no nosso forninho. Vamos colocar ela no forno. E está prontinho. Ok. Vamos lá? É 200 graus, né? Isso mesmo, por 30 minutos. 25, 30 minutos. Isso. Mas enquanto isso, Zé Rubinho, vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Se você busca comodidade, a Napolitana Pizzaria vai até a sua casa. Com ingredientes de primeira linha e incomparável sabor, a Napolitana tem como objetivo o atendimento rápido e qualidade diferenciada. São 45 sabores, a sua escolha, assadas no legítimo forno a lenha e se você preferir, você escolhe os ingredientes e monta a sua própria pizza. Deu água na boca? Ligue. Ligue. Napolitana Pizzaria. O sabor que você procura está aqui. Transparência, bom atendimento, honestidade e preço justo. Garanta o seu patrimônio e o bem-estar de sua família. Morissan Segue, corretora de seguros. O nosso negócio é seguro. Estamos de volta com o nosso programa, preparando uma tainha abadial, né Zé Rubens? Na empolgação eu esqueci o principal. Então, bom bate-papo e a gente acabou esquecendo do... Nós temos que cobrir antes de ir ao forno a tainha em papel alumínio. O pessoal está vendo aí nas imagens, nós já colocamos o alumínio. Não pode esquecer porque senão vai furar a receita. Então ela tem que ir no primeiro estágio coberta. Então agora, Rubens, nós vamos preparar aqui o taratur. O taratur consiste em quê? Consiste no denominado tahine. O tahine que é o óleo de gergelim. Só que tem um segredinho para preparar o taratur. Taratur nós vamos utilizar água gelada, bem pouquinho. Nós vamos colocar um pouquinho de água gelada. E vamos mexer vigorosamente ou rapidamente assim, né? Tá. Procurando dissolver, inclusive, os pequenos pedacinhos que possa haver na massa do gergelim. Ele tem diferença de texturas, né? O terreno, né? Tem a parte mais... Exatamente. Mais densa dele, mais, né? Exatamente, isso. É. Então o que vai acontecer? Ele vai se tornar... Vai começar a se tornar uma pasta branca, esbranquiçada. Nós temos que dar um ponto, né? Você vê que agora ele já mudou de cor e ficou mais grosso. Então nós vamos colocar um pouquinho mais de água gelada. Por que água gelada, hein? Porque senão pode desandar o taratur. Tá. É por isso que ele enrijeceu um pouco. Ele mudou de textura, né? Mudou de textura. Tá. Nós vamos acrescentar primeiro a água. Tá. Esta... Este taratur, ele vai ter que ter uma predominância, para combinar bem, ficar exótico, do limão, que nós vamos colocar agora também. Sim. Do sumo de limão. Então agora... O limão não precisa estar gelado, vamos dizer assim. Não, não. Não é só. Agora ele vai mexendo e dissolvendo todos os pedacinhos. Olha, você vê que ele já está se tornando esbranquiçado. Ele tem que ter uma textura de um mingau bem grosso. Tá. Então você vai controlando na água e no limão. Ok. É o que está na receita que você está colocando. Exatamente. Olha assim, olha que textura bonita que ele está ficando. Esses pedacinhos não poderão ficar, né? É, nós temos que dissolver, é. O sal, não vamos abusar do sal não, viu? Eu que gosto de sal, eu posso depois corrigir o finalzinho. A predominância deste molho de taratur, ele tem que ser a predominância do limão, combinando com o gosto exótico do tahini. Tá. Que é o óleo de gergelim. Olha que bonito, olha. Muito bacana. Isso aqui nós vamos usar agora, vamos passar aqui para a nossa frigideira, que é que agora vem, vamos lá. Azeite. Azeite. Vamos enligar bastante azeite. Você pegou uma fibrilona bem grande. Precisa. É, né? É, precisa para pôr e dourar bastante a cebola. Envolver a cebola, né? Não é dourar. Sim. Porque na verdade, nós vamos colocar essa cebola... Você falou da cebola antes da gente entrar no ar. Assim, cortar. É, cortada em meio... Você quer dar essa dica, pessoal? É, na verdade você não corte a cebola inteira. Você corte primeiro ao meio, para que elas fiquem em pedacinhos, meios círculos, né? Entendi. Então vamos aqui dourar agora essa cebola. É a gosto, viu? Na verdade a gente põe para essa tainha, quatro cebolas grandes. Tá. É? Essa receita está na íntegra ou você adaptou? Não, não. Essa aqui está na íntegra. Está na íntegra, né? Olha, nós vamos deixar aqui a cebola... Nós vamos deixar a cebola simplesmente ficar um pouquinho transparente. Sim. Tá? Um pouquinho transparente. Ela não vai chegar a dourar, né? Não chega a dourar. Nós vamos murchá-la até ela ficar ligeiramente transparente. José, você falou um termo interessante nos negócios, né? O termo amorização, né? Amorização. Isso na culinária é muito importante, você faz as coisas com amor também, né? Mas é lógico, olha... Fazer... Mas você falou tudo. Com dedicação, fazer com carinho, né? Rubens, você falou tudo, sabe por quê? Você hoje coloca uma refeição na sua casa, preparou uma mesa bonita, chama os seus filhos, a sua esposa, os seus amigos para comer, uma mesa farta... Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora o taratura aqui, ó... A cebolinha já ficou quase transparente. Tá. Olha só que beleza isso aqui, ó. Nossa senhora, hein? Vocês vão amar. Esse é o segredo dessa tainha, viu? Que a minha sogra fazia com tanto carinho. Ó, o nosso recheio já está pronto. Sua sogra trouxe de algum outro lugar essa receita? Olha, eu não sei a origem, não. Nunca comentou. Eu sei que ela fazia só para nós e com carinho especial. É. Ocasiões especiais. Mas é uma comida libanesa, né? Comida libanesa. Tem o toque libanês, né? Tem o toque libanês. Ó, já desliguei o fogo. A nossa batatinha ali já está pronto, o nosso arroz já está pronto. Agora vamos retirar a nossa tainha, porque ela vai voltar com este tempero, com este recheio e cobertura para o forno por mais 10 minutos. Vamos lá, então. Vamos lá? É isso aqui. Agora vamos rechear a nossa bichinha aqui. É maravilhoso. Vamos ver como ela ficou. Opa, está quente. Vamos lá. Passar isso para cá. O nosso papel alumínio que a gente havia esquecido. É, vamos lá. Papel alumínio. Olha que maravilha, hein? Então o que nós vamos fazer agora? Agora precisa muito carinho, viu? Porque nós vamos levantar aqui. Deixa eu tirar essa bolsa, né? Posso ajudar em alguma coisa ou não adiantar? Não, não. Agora é só mesmo carinho e cuidado, viu? O que é que eu seguro a... Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vamos enfiar esse recheio lá dentro dela. Tá, deixa eu segurar aqui para você. Espera aí. Isso, faz favor. Tá vendo? Vamos recheá-la aqui, ó. Tá. Com parte desse... O cheiro do terrino é muito... Ah! Isso aqui é maravilhoso. Tá vendo? Olha, 30 minutos é o suficiente. Senão ela começa até a desmanchar a tainha. Por isso que é importante deixar com a espinha central. Senão já teria desfeito. Maravilha, hein? Agora vamos... Olha aqui que delirante. Ah, agora vem por cima. Deus a Deus. Agora vem por cima. Vamos lá. Aproveitar tudo isso aqui, porque eu sei que tem gente que vai lamber os beiços aí. Vamos sim. Vamos lá. Tipo de prato que você gosta de fazer? Ah, doce. Eu gosto muito de doce. Doce. Carne. Mas em carne eu não invento. Assados em geral? Não, né? Não. Eu gosto de inventar mesmo. Eu gosto de inventar doce. É mesmo? É. Gosto. Você tem feito uma... Ou petiscos, viu? Uma sobremesa aí. Ou petiscos. Olha, tá bonita. Tá linda. Tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Voltar para o forno sem papel alumínio. Agora sem papel alumínio. Para dourar durante 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos no máximo. Forno forte, né? Forno forte. Só para dourar. O forno elétrico, por exemplo, ele tem aqui já o botãozinho de dourar. Então vamos lá? Pronto. Agora é só aguardar e saborear. Legal, derrubir. Mas vai daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a degustação. Se você busca comodidade, a Napolitana Pizzaria vai até a sua casa. Com ingredientes de primeira linha e incomparável sabor, a Napolitana tem como objetivo o atendimento rápido e qualidade diferenciada. São 45 sabores à sua escolha assadas no legítimo forno a lenha e se você preferir, você escolhe os ingredientes e monta a sua própria pizza. Deu água na boca? Ligue. Olha aí pelo cheiro, deve ter ficado um negócio. Vamos lá? Vamos, eu estou ansioso. Olha, está vendo? Por isso que foi importante. Nós vamos tirar essa parte aqui dela de cima. Por isso que é bom deixá-la sempre dividida. Olha que beleza, olha. Deus a Deus, viu? Olha. Depois tem a parte toda de baixo, mas para você eu vou ser generoso, viu? É, por favor, viu? Terrine no peixe. Eu vou pôr mais esse pedaço aqui para você, que eu sei que você vai pedir mais. Aham. Tá? Agora eu vou fazer um pouquinho de arroz. Arroz branco acompanha legal. Um beijinho. Uma batatinha sautê. E aqui vamos dar uma decoradinha que você merece, viu Rubens? É mesmo, né? Você conduziu esse programa aqui. É isso. De forma magnífica. Você que é a estrela aqui, viu? E você merece. Espero que esteja agradável e faça um bom gosto, viu? Está vendo? Vamos ver. Vamos dar o peixinho para cá. Vamos ver, hein? Será, hein? Eu vou direto ao peixe, viu, Zé? Vai, mas é isso daí que é maravilhoso, viu? Vamos direto ao peixe. Tem alguma boca também. Nossa senhora. Verdadeira. É, esse cheiro. Cheiro, gostoso. Esse sabor. Vou pegar mais um pedacinho aqui, hein? Para cuidar do que o espinho, né? Não pode esquecer, os espinhos são grandes, mas sempre precisa tomar um cuidado. É para degustar mesmo. Sabor, hein? O pessoal em casa vai adorar. Podem fazer, que vocês nunca mais vão esquecer desse sabor. Nossa, maravilhoso. Tainha Abadial. Vamos brindar, hein? Vamos, merecemos celebrar a vida a cada instante de nossa existência. Amizade. Celebrar a cada dia a nossa amizade. Como você disse, com humorização. Com humorização. Gostei muito dessa palavra, viu? É isso aí. Pode utilizar quanto você quiser. Saúde. Sucesso para o teu programa. Sucesso também é a Master. Sucesso aqui para o nosso trabalho para a Master e com essa marca magnífica que é a favorita. Saúde. Saúde. Am touch. Amzony. Di julgoso o trabalho para o nosso trabalho para o seu seja-vestig. Eu, Rubiço, parabéns pelo prato. Obrigado. Te agradeço. Muito, muito gostoso mesmo. Com grande satisfação. Eu é que agradeço essa oportunidade. oportunidade de mostrar o que a gente sabe socializar um pouquinho o que a gente tem dentro da gente inclusive para as pessoas que estão em casa eu quero socializar não só esse prato, mas socializar por exemplo o nosso atendimento aqui em nossa loja na Master Cozinhas e Móveis Planejados aproveitando também nos aproximando do final de ano que vocês tenham um ano santo agradável, com muita paz e com bastante sucesso para vocês também, esse é o nosso desejo não só meu, mas da Master Cozinhas e Móveis Planejados para nós todos né Zé Rubinho agradeço muito a sua presença e eu tenho que encerrar o programa que o pessoal está faminto vamos lá então na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Cozinhando com Amigos até lá